E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Ranger e vamos continuar de onde paramos, né? Esse é o mundo 4, o hoje 4 do Super Mario Bros. 1 da coletânea super manual 6 do Super Nintendo, tá bom? Então vamos seguir aqui. E essa fase é uma das, eu acho uma das fases mais chatas do jogo por causa dessa nuvenzinha maldita. Mas vou tentar pegar o máximo de itens possíveis, fogo em você, fogo em você também. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Essa fase do jogo eu acho uma das mais chatas que tem, isso, vai embora, vai. Aí pronto, cansei o topo. Hoje 4.2. Essa parte aqui é chatinha de passar, então vou com calma. Aqui. Ok. Pronto. Aí pronto. A partir daqui as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, tá? Por isso que eu tô indo com calma, tá bom? Pra não morrer. Porque essa fase aqui é pauleira. É bem pica das galáxias mesmo. Nem vou ali embaixo porque esse bicho pretende nem dar pra matar, nem jogar bola de fogo nem adianta. Então vou passar reto. Pra entrar aqui. E até falei que não ia entrar, né? Eu vou pegar pra pegar o ponto. Ok. Eu vou pegar essas moedinhas aqui. Pronto. Pronto. Aí. É galera. Aqui, a partir daqui as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. E aí eu ligo de dificuldade aumentando cada fase do jogo. Por isso que tem que ir com calma. Mas vamos continuar aí a game play. Nossa, essa fase eu acho uma das mais bonitas do jogo. Essa fase. É o... O... O cenário de fundo, os cogo... Que lembra, remete a um cogo que eu acho bem bonito mesmo. Acho esse... Esse jogo... O cenário desse... Dessa fase é uma das mais bonitas do jogo. Sinceramente. Eu acho esse cenário bem bonito mesmo. Bem caprichado, bem detalhado, bem... Bem desenhado. Ih rapaz, e agora? Pronto. Vou pegar uma daqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, olha o nível de detalhe dessa fase, cara. Eu ganhei uma vida. Eu não sei ao certo, mas se você encher a bolinha verde do... Do topo, você ganha uma vida. Eu já fiz isso uma vez, ganhei uma vida. Ó lá, nove vidas. Agora, o que que é o bicho, galera? Porque aqui você tem que... Você tem que escolher o caminho certo. Entendeu? Então, vamos lá. Vou tentar ir aqui por baixo. Você tem que escolher o caminho certo. Não tem jeito. Errei. Então, vamos aqui por cima. Acertei. Vamos ver aqui. Isso aqui por baixo. Eu só acerto o caminho. E é isso, mais um mundo passado, espero que vocês tenham curtido aí, se gostou deixem o like, deixem o joinha, já sabem, compartilhem aí com os amigos esse jogo, e lembrando que eu vou deixar a playlist nos sinais do vídeo do canal, então é isso, se você gostou aqui deixa o like, deixa o joinha, entendeu, e é isso, um abraço e até a próxima.